Música O Lojão da Fábrica hoje o objetivo da gente é ser uma das maiores lojas do ramo de confecções do estado Atendendo o público com sinceridade, honestidade, preço, qualidade, que é o nosso foco, é o preço também E você tem também desde o infantil até o adulto, né? Isso, trabalhamos do infantil, infantes, juvenil, adulto, do recém-nascido até os 16 anos Oh, bacana, jeans também, né? Temos todas as gerações, do 34, do infantil até tamanhos especiais que é o 56 também Peças íntimas, conjuntos sutiãs O Lojão da Fábrica começou a primeira loja em Soretama Há 4 anos atrás, depois nós expandimos para Jaguaré, depois Linhares e depois Aracruz E continuamos expandindo várias cidades do estado Venham conhecer nossos produtos que cobrimos qualquer oferta O Lojão da Fábrica tem uma ampla linha de acessórios também Contamos com cintos, bolsas, bonés, peças íntimas E a proposta boa da loja é que você também tem condições boas de pagamento Dinheiro, cartão também dividimos até 6 vezes, sem juros também Venham conhecer o Lojão da Fábrica Temos uma excelente equipe de atendimento, preço e qualidade Temos uma excelente equipe de atendimento, preço e qualidade Temos uma excelente equipe de atendimento, preço e qualidade